Ei Miltinho, Juarez, vamos contar aquela história daquele velho Carlembeck? É, vamos lá, vamos lá, bora lá, bicho! Então, sigam comigo! Bora! Pois é, essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. O primeiro foi a Suzy, quando eu tinha a Lambreza. Depois, comprei um carro e saí na contramão. Sem falar do tremendo tapa que eu levei com a história do Clisplash. Mandei meu Cadillac pro Mecânico outro dia, pois há muito tempo o conserto ele pedia. Como é que vou fazer esse meu carango pra correr o Cadillac? Quero consertar o Cadillac. Com muita paciência o rapaz me ofereceu o carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Carlembeck. Quero combinar o Carlembeck. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado. Olhando para o lado com uma cara de malvado. Carlembeck, pipip. Cozinei assim o Carlembeck, pipip. E logo uma garota fez sinal para eu parar. E no meu Carlembeck fez questão de passear. Não sei o que pensei na hora, eu não acreditei. O Carlembeck, pipip. O broto quis andar de Carlembeck, pipip. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho. Falavam que estouro, que beleza esse carrinho. Eu logo fui gostando do carango, fui gostando do Carlembeck, pipip. Quero conservar o Carlembeck, pipip. O Cadillac finalmente ficou pronto. Lavado, consertado, perpintado ou encanto. Mas o meu coração, na hora exata de trocar. Meu coração, na hora exata, ficou com o Carlembeck, pipip. O coração ficou com o Carlembeck, pipip. O Carlembeck, pipip. O coração ficou com o Carlembeck, pipip. Pois é. Vamos embora então. Existe mil garotas querendo andar desse carrinho. E aí Bye! Bye! Bye!